Começou hoje no fórum Enoque Reis a audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas de acusação do caso dos três jovens desaparecidos do Grande Vitória. O trio foi visto pela última vez em outubro do ano passado. Oito testemunhas de acusação foram convocadas para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas apenas cinco compareceram. Na audiência, a gente vai ouvir essas cinco e eu vou perguntar ao Ministério Público se vai insistir no depoimento das outras três faltosas. Se ele insistir, a gente vai designar uma nova data para ouvir essas três. Se ele desistir dessas três e também a defesa desistir, a gente já passa a marcar a oitiva de testemunha de defesa numa outra audiência. Os oito PMs envolvidos também foram convocados e já estão aqui no fórum, mas por causa das testemunhas de acusação, eles só devem ser ouvidos pelo juiz no final da audiência. As testemunhas não querem falar na presença dos réus. Então eles estão aqui no fórum, estão na carceragem lá embaixo, mas não vão participar da audiência, só vão participar os advogados acusados. Alex Júlio, de 25 anos, Rita de Cássia Castro, de 19 anos e o Everton Marinho, de 21, desapareceram depois de uma festa no Grande Vitória no dia 29 de outubro do ano passado. Esse vídeo mostra o momento em que os jovens foram abordados por uma viatura da polícia militar. Desde lá, a família fez vários protestos para que os oito PMs envolvidos no caso continuem presos. Segundo o juiz responsável pelo processo, a expectativa é que todas as partes envolvidas no caso sejam ouvidas até setembro. O amazonense é o povo que mais pratica atividades físicas no Brasil. É o que revela uma pesquisa feita pelo IBGE. E a procura de uns anos para cá não tem sido apenas pelo corpo perfeito, mas por saúde e qualidade de vida. Na aula de ritmos é assim, dança, sorrisos, brincadeiras. É o esporte aliado à diversão. Diversão para a gente de todas as idades e classes sociais, tudo a céu aberto e gratuito. Nos centros culturais, nas praças, nos centros de convivência, as atividades ao ar livre têm atraído muita gente. Olha aí a dona Francisca, 70 anos de idade e uma disposição de dar inveja. Colesterol, diabetes, o que tiver vai curando. Dá disposição, dá energia na pessoa. Tá cheia de saúde. É, eu tô cheia de saúde, graças a Deus. Hoje as pessoas criaram o hábito e o vício, né, de ter qualidade de vida. Então é isso, a gente fica super feliz porque a população e a gente só tem a ganhar. As pessoas saem de casa, saem da zona de conforto e vêm em busca de qualidade de vida. Independente se ela vai ter resultado em peso, mas o legal é que ela vem tirar o estresse do dia a dia, a preocupação. E isso é muito bacana. As crianças também apostam no esporte para se divertir. No Centro Cultural dos Povos da Amazônia, elas dão show no tatame. E desde cedo. É bom praticar esporte? Uhum. Por quê? Porque é muito legal. Eu adoro fazer jiu-jitsu. Você gosta de jiu-jitsu? Aqui na capital, as academias ao ar livre viraram febre. Muita gente pratica exercícios nas praças e quem começa a se exercitar não quer parar mais. Não consigo parar mais, não. Tem que continuar esse movimento, se Deus quiser. Porque é eu e a mulher que todo dia a gente faz esse movimento. Até 8 horas, 9 horas da manhã. Chego em casa, chego pardinho, né? Revigorado. Com certeza. O Amazonense está muito mais adepto às práticas esportivas. E isso é comprovado em pesquisa. O IBGE aponta que aqui no nosso estado está o povo que mais pratica atividades físicas em todo o Brasil. E eles vêm para cá, para academias ao ar livre, como esta, por exemplo, para aliviar o estresse. E, é claro, ter muito mais saúde. É o que acontece com o seu Ribeiro. Depois de um ano sem praticar atividades físicas, muita coisa mudou. Na academia ao ar livre, ele segue uma nova rotina para deixar para trás tudo o que lhe faz mal. A gente vai ficando idoso, os ossos vão ficando tudo enferrujados. A gente fica meio entrevado. E, assim, com essas academias aqui, a gente fica sem um problema, né? Aí, fica leve, né? E muda muito. E também aqui dá uma amizade muito boa também, né? A dona Rosenilda também procurou atividade física para vencer uma doença que ela descobriu recentemente. E conta que os exercícios estão ajudando, sim, a vencer o diabetes. Fazer um exame deu diabetes. Aí, fiquei triste, né? O médico disse, a senhora tem que bastante fazer academia e ginástica e correr que a diabetes vai embora. Eu espero, né? Eu espero que ela vá embora porque eu não admito que eu esteja diabetes. O cura vem da academia? Vem da academia, com certeza. Para fazer parte dessa estatística de amazonenses adeptos da atividade física, o segredo é um só. Força de vontade. É muito bom, né? Antes de terminar, eu queria lembrar você que o Jornal em Tempo, toda a nossa programação aqui do SBT de Manaus, já está no interior do estado. Já estamos em 24 municípios. Quer saber quais? Por exemplo, Itacoatiara é o canal 6, Itamaraty, canal 11, Itapiranga, canal 13, Manacapuru, canal 6, Manicorega, canal 7, Novo Airão, canal 13, Itapauá, canal 5, Urucará é o canal 11, São Sebastião do Atumã, canal 13. Só para você ter uma ideia, mas nós estamos espalhando para todo o interior do estado e rapidinho vamos estar nos 61 municípios. E, claro, aqui em Manaus também. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho